E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem gente, hoje eu vou falar de uma coisa aí que tá prestes a acontecer e que eu não sei se vocês já estão sabendo, que é mais uma nova atualização do jogo vindo aí, atualização 5.0, isso aí, mal saiu a atualização 4.5 que tem faz só duas semanas que essa atualização saiu e eles já estão anunciando a atualização 5.0 pra sair lá pro final deste mês e nessa atualização eles vão fazer um novo sistema de link, eu não entendi como é que esse sistema funciona, mas parece que a gente vai poder fortalecer os links de nossos personagens, digamos assim, a gente vai poder fazer o link do personagem pro Luigi nível e esse tipo de coisa, vai precisar de um outro item pra isso, vai ser mais grinding que a gente vai ter que fazer nesse negócio, aí e também eles vão implementar um outro sistema aqui no co-op que o jogador que for host de uma sala, por exemplo, aquele que criar uma sala pra gastar o soul ticket pra outros jogadores poderem jogar, esse aí vai ganhar itens extras e vai ganhar itens a mais do que os outros jogadores que entraram na sala, por exemplo, eu faço uma sala no co-op, aí você estreia aí, três pessoas entram na minha sala no co-op, eu uso lá o soul ticket pra começar a missão, eu vou ganhar mais recompensas por isso e... os outros jogadores vão tudo ganhar a mesma coisa, eu vou ganhar algo a mais, é, eu acho considerar isso justo porque realmente o rosto da sala teve que gastar o soul ticket pra isso e não deve ser muita coisa a mais que dê pra ganhar não, então tá, tá beleza, tá tudo tranquilo. E também vai acontecer uma outra coisa que é uma coisa que eu estava muito esperando, que é essa questão de AFK, que significa Way From Keyboard, que acontece quando uma pessoa entra numa sala pra jogar com outras três de um modo co-op e fica simplesmente lá parada, não faz nada, não move um dedo e não ajuda os outros, as outras pessoas lá realizarem a missão. Finalmente, eu estava esperando isso há muito tempo, o jogo vai fazer alguma medida em relação a isso pra evitar que esse tipo de coisa aconteça e que todas as pessoas, enfim, consigam jogar... consigam não, que todas as pessoas joguem o modo cooperativo, que não fique um na aba de três lá, enquanto três lá ficam se esforçando pra fazer a missão e um fica lá na aba só surfando na onda. Eu realmente não gosto que esse tipo de coisa aconteça, eu realmente estava esperando que o jogo tomasse alguma medida em relação a isso e finalmente... E finalmente o jogo vai fazer alguma medida em relação a isso, que é uma coisa que eu já esperava há muito, muito tempo. Eu dou uma missão mais fácil, mais ou menos assim, eu nem ligo tanto, mas pra raid eu já ligo e tem gente que fica... que não quer ficar sem querer jogar em raid e isso aí já não é legal, isso aí já é problema. Em raid todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que participar, não tem que ficar um... Ah, deixa eles lá se ferrar e eu fico aqui, né, sozinho na minha aqui e fico aqui só no bem bom. Não, não, nem raid, todo mundo tem que jogar mesmo porque... É, rádios são mais difíceis e... Tá arriscado a um lá morrer e tem que gastar orb e ficar lá você na onda lá só, só se observando lá e o outro cara morrer ali gastando orb, não é legal. Então todo mundo tem que jogar a raid mesmo, todo mundo tem que se esforçar e... Finalmente já tava na hora o jogo tomar alguma medida em relação a isso. Mas... Em relação a essa atualização, eu estou achando que está vindo cedo demais. Pô, eu nem consegui me adaptar direito na atualização 4.5 e eles já estão anunciando a atualização 5.0 com mais grinding. Ah, eu vou ser muito sincero com vocês e eu... Vou dizer uma coisa que é aquilo que eu espero que aqui lá me ouça de alguma forma. Hã, muito difícil de acontecer? É, muito difícil de acontecer, mas quem sabe? Ou me ouvem, sei lá. A gente não precisa mais de grind, a gente não precisava desse nível 200 pra começar, não precisávamos desse nível 200. Mas a gente tava resolvendo a nossa vida muito bem só no nível 150. Pra que esse nível 200? Não precisávamos disso. Também não precisamos desse novo sistema de Link também não. A gente precisa mesmo de Summon melhor, a gente precisa de Summon melhor. Bem, eu não sinto tanto ainda essa questão do Summon porque eu realmente, por incrível que pareça, eu tenho sorte nos Summos. Mas tem muita gente que reclama do Summon, tem muita gente que tá insatisfeita com esse Summon e tem muita gente que tá resistindo de jogar o jogo por causa do Summon. Sim, o sistema do jogo é RNG e é claro que você não tá garantido pegar o personagem que você quer. Mas pelo menos aqui lá me poderia fazer alguma coisa em respeito dos personagens repetidos que aparecem direto, direto e direto. Realmente eles poderiam fazer alguma mudança nesse algoritmo pra que pelo menos dê algum resultado diferente. Porque é mais frustrante você ficar pegando o personagem repetido direto, direto e direto do que não pegar o personagem que você quer. Ah, você não conseguiu o personagem que você quer agora, mas em outro gacha você pode conseguir, sei lá. Isso é uma coisa, mas outra coisa é você ficar indo no mesmo dia, no mesmo gacha, engaixando o Obi, Obi, Obi e ficar vendo o personagem repetido, 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 repetido. Isso realmente é uma coisa chata que estimula as pessoas a jogarem o jogo e que faz muitas pessoas desistirem. E eu sei de, eu sei funcionando pela internet por aí, de desistência de pessoas em relação ao jogo. Que pessoas não querem mais jogar o jogo por causa dessa questão dos sumos. Então realmente é essa questão que a Killab tem que trabalhar e tem que mudar, que é a questão dos sumos. Porque senão eles vão perder clientela e não vamos alcançar tipo, nem 30, nem 50, nem 100 milhões de downloads do jogo. Por isso a Killab realmente não enfrentar o real problema da situação, que é o sumos. E não ficar rebocando parede com cal, que são esses grinds aí que eles estão fazendo agora. Porque não é uma necessidade que a gente tem nesse momento e não é o que os jogadores querem de fato. Isso aí é só tão tentando tapar buraco, que não é a resolução certa do problema. Não é o que a gente está precisando, não é o que nós estamos sentindo falta. Nós não estamos precisando de personagens ainda mais bombados. E nem ficar investindo em personagens antigos que realmente devem fazer versões desses personagens melhores mais pra frente. Que não vai fazer assim, fazer um Shigudangai pro nível 200. Sendo que provavelmente muito no futuro possam estar fazendo um outro no jogo completamente novo. Então não é disso que a gente precisa, não é de grind que a gente precisa. A gente está precisando mesmo de sumos melhores. E eles tem que realmente mudar essa questão dos humanos. Senão a insatisfação do jogo vai continuar e as pessoas vão continuar desistindo de jogar o jogo. Não vai ter jeito. Eles vão ter que cagar o problema de frente. Não vai ter outra solução não. E pra começo de conversa eles tem que melhorar essa questão do double chance. Primeiro com a questão que eu já falei de não ficar colocando o personagem repetido direto. Melhorar um pouco esse algoritmo aí pra não ficar repetindo o resultado direto. E outra coisa é não ficar colocando um monte de personagem filha num banner de double chance. Colocar no máximo uns 3. Porque a gente joga nesse double chance querendo os personagens novos. Não faz sentido a gente jogar esse double chance se a gente não for conseguir personagem novo. É realmente ilógico. Eles colocam uns 3, 7, 8, 9. Eles colocam uns 7 personagens filha sempre que vem um double chance. Pra que 7 personagens filha? Isso não faz sentido nenhum. Aí pode falar novos jogadores que não tem tantos personagens 5 estrelas. Podem conseguir um monte de personagens 5 estrelas indo pra o double chance. É realmente eles podem conseguir. Mas podem conseguir um monte de personagens 5 estrelas também em todos os outros gastos do jogo. E podem conseguir também no premium sumo. Por que não? Bom, premium sumo é onde todos os personagens do jogo vão. E mesmo que a chance seja só de 3% ainda dá pra conseguir personagens 5 estrelas lá. No premium sumo. E é pra isso também que serve o step up sumo. O step up sumo conforme a gente vai fazendo sumo. A chance de vir personagens 5 estrelas vai aumentando. E esse sumo é justamente focado pra isso. Pra ter um monte de personagens 5 estrelas. Ou seja, não tem só os do banner. Então pode... É um sumo que realmente foca muito nessa questão de você conseguir um monte de personagens 5 estrelas. E é realmente o sumo que ajuda mais os personagens novatos. Porque os veteranos já treinaram todos os personagens do jogo. Aí fica muito difícil conseguir obras. Eles precisam de novos personagens. Então quando eles vão pra um... Um double chance eles tem que conseguir pelo menos um dos 3 novos. Porque ficar aí vindo repetido eles não vão conseguir Orbs. E aí vai ficando cada vez mais difícil de conseguir Orbs. E aí o jogo vai ficar empurrando eles pra ficar comprando Orbs. Usando dinheiro de verdade. Porque é isso que eles fazem. Conforme a gente vai passando o tempo. A gente vai conseguir... A gente vai criar... Vai ficar cada vez mais difícil a gente conseguir Orbs. A única opção é pra tentar... A gente conseguir algum personagem novo. Pra você ir usando dinheiro de verdade pra comprar Orbs. E é assim que estão fazendo pra ganhar dinheiro. Vai tomar ordem de mente nesse jogo. Mas eles vão ter que pensar alguma coisa em relação a isso. Porque senão a satisfação vai continuar. E as pessoas vão continuar decidindo jogar o jogo. Infelizmente. E não vai ser... Fazendo essas coisas de a gente ficar tirando personagem antigo. Que vai fazer com que a gente continue a querer jogar o jogo assim não. Se não melhorar a questão do Summon. A gente vai continuar desistindo. Infelizmente. Essa aqui é a regra. E... É o que... Essa é a minha visão. Pelo que eu estou vendo. Que está acontecendo. Hum. Estão empurrando coisas pra gente. Que a gente nem tá pedindo. Pelo menos eu. Nem tava nem pedindo por isso. Hum. Realmente. Pra mim. O personagem número 150 tava bom demais. Não precisava colocar essa coisa de 200. E nem precisava colocar essa coisa de Link também não. É. Pra mim. O melhor... Tem que melhorar mesmo. E eu acredito que vocês devem estar concordando comigo. Meio também. É o Summon. Tem outro jeito. Vai ter que ser o Summon. Se não melhorar o Summon. Hum. O jogo não vai muito pra frente não. É o que eu estou dizendo aqui pra vocês. Claro. Vocês podem concordar. Podem discordar comigo. Podem ter a sua própria opinião. E é claro. Vocês também podem dizer o que é que vocês acham em relação a isso. O que vocês acham que realmente tem que mudar no jogo. Aí me digam se eu estou certo. Se eu estou errado. Se é realmente essa questão do Summon que o jogo tem que melhorar. Ou se vocês estão satisfeitos também com essa questão do nível 200. E mais e mais e essas coisas. Nem sei se os veteranos estão também satisfeitos com essa questão de nível 200. E sei lá. Se alguém aí for veterano. Você pode me dizer também se vocês estão mais satisfeitos com essa questão de nível 200. Os outros se vocês realmente querem que o jogo melhore o Summon. Que realmente é onde está a maior insatisfação. E eles estão fazendo um pouco o caso disso. E estão rebocando parede com cal. Com esses grind aí. Com esses grind aí. E esses que estão nos dando. Aí vocês digam a opinião de vocês aí. E aí vocês me digam aí. Porque eu ainda não sou veterano. Eu também já não sou mais novato no jogo. Eu diria que eu estou no termo avançado já. No jogo. E aí vocês me digam aí. Me digam que realmente vocês querem para o jogo. E quem sabe. Aqui lá eu não faço alguma coisa em relação a esses Summon. Aí que. Realmente é onde dá a maior insatisfação. E também se o RNG. É o que realmente é a melhor coisa para um jogo. Porque a maior insatisfação. Como eu já falei aqui. É com esse sistema RNG. Será que esse sistema RNG. É o sistema que vale realmente a pena ser usado num jogo. Será que é melhor a gente ter acesso ao personagem que a gente quer. Do que ficar nessa dúvida. E nessa angústia. Aí vão ser coisas para se pensar no futuro. E muito bem gente. Já falei demais. Já dei opinião demais. E é isso aí gente. Vejo vocês em breve.